Um homem desapareceu nas águas do córrego São Jorge, em Nova Módica. Moradores e conhecidos registraram um vídeo do momento em que ele passa boiando no rio, né? E em Ladainha, uma criança morreu afogada nas águas do córrego São Domingos. O Fantônio Peço tem detalhes dessas ocorrências pra gente. Por favor, Fantônio. Nicomédias, apesar das insistentes campanhas do Corpo de Bombeiros a respeito da questão das chuvas que estão em toda a região, a questão dos rios que aumentam de volume, aquele rio que você conhece que às vezes parece mais um córrego, uma lâmina d'água, um volume de água muito pequeno, mas nessa época de chuva o volume é muito maior e aí as pessoas às vezes ignoram, esses são alguns aspectos das campanhas educativas do Corpo de Bombeiros que as pessoas ignoram. Não que se diga que tenha sido esse o fator que aconteceu na cidade de Nova Módica. O Corpo de Bombeiros acabou de resgatar o corpo desse cidadão que vai ser encaminhado ao IML de Teoflotone para ser examinado e o detalhe, Nicomédias, é que esse cidadão caiu dentro desse rio e aí não retornou e o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado, as buscas ocorreram durante toda a manhã de hoje até que os militares conseguiram retirar a vítima e vai aqui Nicomédias, a família, os nossos sentimentos. Mas a gente tem que alertar também as pessoas que tomem cuidado com relação a rios, córregos nessa época do ano em função do que aconteceu na cidade de Nova Módica. Nós falamos ontem a respeito de Araçuaí, que as pessoas foram atravessar uma ponte, o veículo ficou no meio da água, os bombeiros tiveram que fazer esse resgate. Então, Nicomédias, o melhor é que as pessoas tenham cautela, tenham precaução e não tente atravessar rios ou entre em rios porque pode acontecer algo indesejável por parte da vítima e da família. É, volume d'água alta, né, Fantônio? É muito triste, né? É o que a gente sempre fala aqui, né? Ainda mais com essa quantidade de chuva que tem caído sobre a região. E de uma hora pra outra, né? Aquele nível do rio levanta ali e a pessoa não consegue escapar, né? Ainda mais com essa quantidade de chuva que tem caído sobre a região.